Olá amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos aqui para estudarmos a Palavra de Deus no nosso Umaricast. O seu companheiro, o seu podcast, onde você vai poder estar familiarizado, se aprofundando no conteúdo da Palavra de Deus. Nós estamos aqui semanalmente produzindo esse material para ajudar você, para ser como se fosse um apoio para você, para você poder estar por dentro das discussões e dos debates desse nosso guia de estudo fantástico, que é a lição da Escola Sabatina. O meu desejo é que Deus possa continuar te abençoando profundamente como tem abençoado durante todos esses dias. Nós aqui no Marizal, no Espaço Novo Tempo Marizal, sempre temos a oportunidade de trazer amigos para participarem conosco desse bate-papo motivado, alegre, feliz e aprofundados aqui nas Sagradas Escrituras. Na semana passada nós tivemos aqui a Thais e o Joaquim participando conosco. Hoje nós temos dois convidados que eu daqui a pouquinho já vou apresentar para vocês, mas antes aquele recado especial, que para você é um gesto tão pequeno, mas para nós tem um significado especial, né? Se inscreva no nosso canal Espaço Novo Tempo Marizal, Espaço NT Marizal no YouTube. Você se inscreve no canal, você dá o like nesse vídeo que você está assistindo do nosso podcast, aciona o sininho. Três coisas, né? Para você, pequenos gestos, mas para nós é muito importante e significativo, porque o YouTube vai entender que esse nosso conteúdo é relevante e com certeza, tenho certeza que é relevante esse material que estamos produzindo aqui, tá bom? Não se esqueça, ir lá no Instagram da nossa igreja, Espaço, sem cedilha, né? NT Marizal, vai lá e segue a gente no Instagram também, porque você vai estar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na nossa comunidade, tá bom? Faz isso. Vamos agora apresentar então os nossos participantes de hoje. Tenho a alegria de ter conosco aqui dois convidados especiais, como eu já disse. Pastor Carlos Costa, é o pastor distrital, no distrito de São Brás. Pastor, que alegria ter você com a gente aqui, hein? Pastor, é uma alegria imensa também da minha parte de poder voltar aqui com vocês, né? E poder compartilhar a palavra de Deus. A gente sabe o quanto é importante para os amigos que estão nos assistindo, para edificar e assim nos preparar para o retorno glorioso de Jesus. Então, um forte abraço aqui para vocês, Marizal, um abraço grandioso para os nossos irmãos ali de São Brás, que continuem aí conectados com o Marizal também. Perfeitamente. O pastor Carlos esteve com a gente no Bíblia 1 e agora no segundo tempo aqui, agora no nosso Maricast, né pastor? Isso mesmo. Maravilha. E eu tenho a alegria de ter conosco aqui o nosso amigo Harrison Menezes. O Harrison veio de Salvador, recentemente, há uns 3, 4 meses, está morando aqui em Belém. Está conosco aqui participando da adoração em comunidade aqui no Marizal. Uma alegria, Harrison, receber você com a gente aqui. Alegria minha, pastor Gladstone. Já tivemos uma tentativa anterior de fazer essa participação e dessa vez deu certo, né? Estou muito feliz de estar aqui com essa presença de vocês aqui, podendo participar desse conteúdo tão relevante para o crescimento espiritual de nossa igreja, de outras pessoas que nos acompanham na internet, no YouTube ou no Instagram, como o senhor já disse. Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Você já está acostumado já com o calor do norte, Harrison? Eu já estou acostumado já. Perfeitamente. Que bom. Muito bom aqui. Belém é uma cidade maravilhosa. Maravilha. É o calor amazônico, é também aconchegante, né? Que benção. Maravilha. Já tomou o açaí? Com a farinha da baguda. Está certo. Está certo. Então, já conhece aí a essência do nosso glorioso estado do Pará. Eu quero aproveitar para mandar um abraço especial aos nossos amigos de Cuiabá, que estão acompanhando a gente nesse momento. Nós temos um participante que vai estar com a gente aqui de forma online. Daqui a pouquinho eu quero falar um pouquinho dele. Mas para a gente poder começar todo esse nosso momento aqui especial, eu vou pedir que o pastor Carlos faça uma oração. Pedido a bênção de Deus aqui por essa nossa participação, por essa nossa conversa aqui sobre a Bíblia. Vamos orar, então. Senhor, muito obrigado, Pai querido, por esses momentos felizes que temos diante da Tua presença. Que Teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente para estudar e, assim, explicar um pouco aquilo que o Senhor tem mencionado para o Teu povo. Use cada um que está participando e a todos que estão nos assistindo também. E continue abençoando, Pai, esta igreja para que, em nome de Cristo, alcance os quatro cantos aqui dessa geografia com o Evangelho Eterno. Nós agradecemos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu vou começar, então, pedindo que o Harrison possa ler para a gente João, capítulo 20, verso 29, que é o verso que serve de base para toda essa temática que a gente vai estar trabalhando aqui. Você pode ler para a gente, Harrison, por favor? Sim, claro. Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Perfeitamente. Aqui Jesus falando para Tomé, né? Tomé. Tomé teve uma experiência nessa questão de crer, do pós-cruz, né? Ou seja, após a crucificação de Cristo, Tomé teve que se posicionar em relação às evidências deixadas. E ele deu um primeiro testemunho. E eu lembro até um tempo atrás eu vi uma expressão que eu achei, assim, cômica, engraçada, mas realística, né? Alguém falou assim, olha, fulano de tal tem um tristimunho, que é um testemunho triste, né? Um tristimunho. E Tomé deu um tristimunho ali, porque ele não creu. Ele falou, olha, se eu não ver, se eu não tocar na ferida, se eu não olhar do lado, se eu não tocar do lado, eu não vou crer. E aí Jesus, ele fez uma repreensão. Esse verso é uma repreensão, né? A gente pode dizer que cada pessoa tem uma experiência única com as evidências deixadas, com as informações repassadas, né? E é absolutamente maravilhoso que o evangelho é único, porém a maneira como ele é visto por cada pessoa vai de acordo com a personalidade, o temperamento, a experiência de cada pessoa, produzindo um efeito absolutamente singular, não é isso? O que vocês me diriam a respeito disso, dessa percepção a respeito do fato de que o evangelho é único, porém ao mesmo tempo ele pode ser percebido de diferentes maneiras? Há um texto lá no livro de João, capítulo 8, verso 47, eu vou recitar o texto, né? Os amigos podem acompanhar aí, podem anotar o versículo. A Bíblia diz assim, quem é de Deus ouve a voz de Deus. Na própria lição, no capítulo 18, verso 37, quando Jesus esteve diante de Pilate, diz assim, quem é da verdade ouve a verdade. É assim, pastor, a gente entende assim, tem pessoas que aceitam com mais facilidade, tem aquelas pessoas que têm dificuldade em aceitar o evangelho, tem outros que vão rejeitar mesmo, mas às vezes há tempo de um para o outro, né? Você vê, por exemplo, Maria, a Maria Madalena foi, ela acreditou ali, de forma clara, e você vê uma indiferença ali de Tomé, e olha que Tomé andou três anos e meio com Cristo. E o mais impactante hoje, também, olhando dentro da visão e dentro daquilo que está escrito aqui na lição, é a respeito daqueles que nunca viram. Por exemplo, eu nunca vi Jesus de forma corpórea e visível ainda, eu não vi ainda o morto levantado, eu ainda não vi hoje o coxo andar, eu nunca vi ainda o mar se abrir, mas eu resolvi aprender a confiar. É um trabalho que todos os dias, e eu falo de forma peculiar, nós estamos trabalhando para que essa autodisciplina seja real, entendeu? Então, existe esse tipo de coração, né, que tem aquela facilidade de obedecer, de entender, e acima de tudo, de aceitar. Perfeitamente. É interessante o que o senhor está falando, pastor Carlos, porque isso depende muito do relacionamento com Cristo, né? Sim, a lição vai trazer daqui a pouco alguns pontos sobre essa questão de como nós hoje temos algumas vantagens, digamos assim, em relação aos discípulos ou às pessoas que aceitaram a Cristo na época que ele esteve aqui no mundo, mas tudo depende da relação com Deus, da relação com Cristo, né? Quando Jesus dá essa repreensão a Tomé, ele também nos bendiz, né? Quando ele diz que, bem-aventurados os que não viram e creem. Nós não vimos, como o senhor disse agora, mas nós cremos, por quê? Porque o testemunho de pessoas que vivem hoje, né, testemunhos de verdade, não tristes, testemunhos, né, fortalecem a nossa fé, né? Eu sempre gosto de falar para os meus amigos, para aqueles que eu estou conversando e convivendo, das experiências que eu tenho ou das experiências que eu vejo outras pessoas contarem atuais. Por quê? Porque isso reforça a relação minha com Deus, daquela pessoa com Deus e daquela pessoa que a gente também está alcançando naquele momento, levando a mensagem, né, para que ela também tenha a sua própria experiência. É muito legal isso porque Cristo está conosco todos os dias, depende da gente tomar essa decisão de aceitá-lo como nosso melhor amigo. Perfeito. Eu diria o seguinte, a gente tem aqui, o nosso guia de estudo, ele trabalha alguns exemplos, né? E é fantástico a gente ver como que cada pessoa com as suas características apresenta a sua percepção, a sua visão a respeito de Cristo, né? E aqui nós temos um primeiro ponto, onde o próprio Cristo, ele dá linhas, né? Para a gente poder entender quem é ele, como que ele se apresenta na história, né? E eu me recordei estudando essa lição aqui que, quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, a gente está entrando dentro do ambiente do academicismo e tal, ali você precisa fazer referências, porque você não vai dizer coisas da sua cabeça, mas você, como o meu orientador falava, ele dizia assim, você está andando no ombro de gigantes. Então, reconheça os gigantes. E a maneira de você reconhecer é você colocar o sobrenome dele lá, em evidência, dentro do teu texto. Agora, a maneira como você vai fazer isso e tal, então eu lembro que algumas vezes o meu orientador, ele falava assim, ó, rapaz, você citou aqui fulano. Isso aqui é uma citação de peso. Isso aqui traz uma base, né? E aí Jesus, quando ele se apresenta, inclusive para os líderes religiosos ali, para as pessoas que eram da liderança, da sinagoga e tudo mais, ele cita um personagem bíblico como referência. Mas assim, a maneira como ele cita é um negócio absolutamente chocante para quem ouviu. Queria saber se vocês gostariam de ajudar os nossos amigos que estão acompanhando a gente. Por que foi tão chocante? Em primeiro lugar, que personagem foi esse? E em segundo lugar, por que foi tão chocante a referência que Jesus usou para poder mostrar como que ele estava entrando dentro do contexto ali, do andamento da história? Eu vou já pegando a forma como você estava mencionando, que a lição menciona isso, né? Entre tantos profetas, entre tantos personagens do Antigo Testamento, você vai perceber Jesus usando Abraão. Abraão foi um dos personagens no capítulo 12 de Gênesis, versos de 1 a 3, quando ele recebeu o chamado, tinha 75 anos. E o Abraão era uma referência para os judeus. E eles, principalmente os líderes religiosos que tinham ele como pai, né? Eles tinham ele ali como o pai da fé. E realmente ele foi o pai da fé. E isso é alicerçado ali. Então Jesus pega aquilo que realmente eles acreditam e colocou, olha, Pois é, Abraão viu os meus dias. Em outras palavras, Jesus estava dizendo aqui, olha, eu estava com Abraão ali. Ele mostra que, já está mostrando que Jesus é eterno. E isso criou um conflito maior para os judeus, porque ele, no capítulo 8, diz assim, mas olha, os judeus falando, você não tem nem 50 anos, como é que viste Abraão? E aí ele usa aquele texto, né? O que ele mencionou lá para Moisés em Êxodo 3, 14. Ele usa em João 8, verso 56 ou 58, se não me falha bem a memória, mas... Aliás, o verso 58, quando ele diz assim, eu sou. Ou seja, ele estava dizendo, eu estava lá. E sou eu que falo. Era eu. Então, foi difícil para eles, porque eram homens religiosos, estavam na sinagoga, estudavam a Torá, estudavam o Antigo Testamento, mas eles tinham a incredulidade no coração. Eu olho aqui para todos nós, aqui, que fazemos parte também do mundo religioso. Nós precisamos também ter toda essa cautela e cuidado para não cair no mesmo erro que eles. Eles viram o próprio Criador diante dos seus olhos, mas deixaram que a incredulidade tomasse conta do coração deles. Perfeito. Eles eram chamados, ele era, Jesus, o povo ali, eles eram chamados de filhos de Abraão. Mas que mexeu com um negócio meio sensível, né? E o interessante é que Abraão, ele faz o antítipo de Deus e Jesus ao sacrificar Isaac, né? Ao aceitar, sacrificar Isaac, né? Isso. Ao se dispor a entregar o seu único filho, né? Então, ele praticamente, Abraão, passou pela mesma dor, Isaac também passou pela mesma dor, de Cristo ao se entregar pelo ser humano, né? E ali, Isaac não morre por providência divina, né? Ele é substituído por um cordeiro, que representa o próprio Cristo também. Então, nós temos aí uma oportunidade de ver que Deus Pai e Cristo, nesse momento ali com ele, conviveram naquele mesmo momento, séculos antes, milênios antes. E também ele teve condições e pôde ver o que Jesus iria fazer pelo povo de Israel. E, ao colocar Abraão como uma referência, como Jesus colocou e dizendo que eu sou, ele mexeu realmente com o brilho dos judeus, né? Mas ele disse assim, eu posso, pode haver condições de suscitar filhos de Abraão aqui dessas pedras. Então, isso não era o mais importante, né? Vocês se dizem filhos de Abraão, mas vocês não seguem o que Abraão fez, o pacto e a aliança que Deus fez com ele lá no passado, né? É, Alex. Interessante, quando você menciona aí, me fez lembrar que no mesmo capítulo 8, Jesus teve uma... Ele chama para eles, na verdade, deu uma dura repreensão, no capítulo 8, verso 44, quando ele disse assim, olha, vocês dizem que são de Abraão, mas vocês são filhos do diabo, que é o vosso pai. Nossa, isso aí foi forte para eles. E quer satisfazer o desejo do coração, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Então, Cristo, ele foi ali, na verdade, usou sua autoridade, mas para ver se despertava na vida deles esse interesse e de abrir o coração e deixar as coisas de lado ali e realmente entender quem estava falando com eles é o próprio Deus, é o grande eu sou. É, eu penso assim, claro que não tem que ver, eu não quero divagar muito, mas enquanto os irmãos de José, veja que eu estou falando de outro personagem bíblico agora, enquanto os irmãos de José olhavam para Faraó e entendiam assim, cara, é Faraó, é Faraó, nós estamos conversando com Faraó, mas depois que eles entenderam que era o irmão deles que era Faraó, meio assim que eles ficaram absortos com aquilo, né? E a gente poderia pensar assim, os líderes religiosos da época falaram assim, gente, ele falou assim, antes de Abraão ser, eu já era. Antes de Abraão, eu sou. Cara, isso é muito grandioso. A gente poderia pensar assim, ou ele é realmente um maluco, um lunático, agora se ele estiver falando a verdade, nós estamos diante de uma pessoa que tem uma posição e assim, é isso que é forte, a rejeição deles foi algo muito marcante, né? Por conta dessa grande referência que Jesus usou. Embora seja uma marca, um referencial muito forte, mas Jesus, ele colocou a sua posição. Eu, antes de Abraão ser alguma coisa, eu já estava, eu já era, eu sou, né? E reforça, pastor, também a questão de que, bem-aventurados aqueles que creram, né? Que é o título da lição. Isso. Porque Abraão creu, né? Seus atos mostraram que ele saiu de sua terra porque creu na promessa. Então, nós também podemos fazer isso. Nós também hoje podemos ter essa mesma atitude de Abraão, de crer que Jesus é o salvador do mundo, que eu não preciso fazer nada, que não são os meus atos, mas a graça de Cristo é quem me salva. E Abraão fez isso lá no passado. Perfeitamente. E se veja que tudo isso que a gente está falando aqui é o testemunho que Jesus dá a respeito dele mesmo. Mas agora a gente tem um exemplo, por exemplo, de Maria, que ela dá o seu testemunho, ela foi perdoada, ela foi abraçada, ela foi acolhida. E agora ela dá uma resposta. E essa resposta é através de um presente que ela dá, né? E esse presente é um perfume. Eu até comentava aqui antes de a gente entrar aqui na nossa gravação, dizendo assim que recentemente eu vi uma mulher gravando um vídeo no Instagram e onde ela pegava os vidros assim de perfume e mostrava para as pessoas perfumes caríssimos. Ela dizia que o aroma desses perfumes é tão forte, são perfumes masculinos. E eu quero dizer para vocês, meninas, e ela falando no vídeo, né? Que eu não deixo o meu marido usar esses perfumes se eu não estiver do lado dele. Não deixo. Isso aqui e tal. E aí ela faz a descrição dos perfumes. São perfumes caros e absolutamente sedutores, né? E aí eu ouvi esse vídeo e depois eu me lembrei desse ponto aqui da homenagem de Maria, né? Ela não queria ser notada, era uma homenagem. Só que inevitavelmente a fragrância tomou de conta da sala, né? E ficou registrada ali um lindo testemunho da parte dela. O que que fez desse gesto assim tão significativo, senhores? Vocês querem pontuar aqui? Eu quero aqui destacar que ela tinha ali no coração, como você mesmo mencionou, a gratidão. Porque Maria, Maria Madalena, do capítulo 8, versos 2 e 3 de Lucas, ali a Bíblia diz que ela era possuída por sete demônios, o que a Bíblia fala de forma clara. Então, quando ela teve o contato com Cristo, Cristo fez, libertou, tirou ela daquela situação. E fez dela uma mulher livre. Imagina, alguém que tinha um peso do pecado, carregava uma vida de pecado. Tanto é que no capítulo 12, quando ela chega ali e começa a enxugar os pés de Jesus, houve um questionamento entre as pessoas que estavam ali, principalmente os fariseus, inclusive Simão. E até chega a dizer, não, mas se ele é o Salvador, como é que ele deixa uma mulher dessa tocá-lo? Então, ela tinha no coração essa gratidão da libertação, a gratidão do perdão e, por que não dizer, da salvação. Jesus guardou isso tanto no coração, que ele mencionou onde fosse pregado o Evangelho, seria lembrado o ato de Maria. Mas também, naquele momento, ele estava também celebrando justamente a ressurreição do seu irmão Lázaro. e Deus tinha dado essa grande bênção. Então, nós podemos tirar ali algo muito importante, gente. Para quem muito ama, muito perdoa. Para quem muito é dado, assim, esse ato de gratidão, a gente deve retribuir da melhor maneira possível. Então, se hoje eu falo aqui, olhando para todos nós, Deus já nos libertou de muitas coisas, você que está me olhando, você que está agora nos assistindo, aliás, desculpa, e nós que estamos aqui reunidos, nós temos um compromisso com Deus de gratidão. Você e eu já fomos libertos. Então, nós precisamos sempre ter isso. Eu vejo isso que todos os dias eu preciso ter esse ato de gratidão na nossa vida para fazer mais e, acima de tudo, melhor para o Senhor. Amém. É interessante essa oferta de Maria, porque realmente ela estava muito grata. E eu me lembro, sempre que eu vejo esse episódio, lembro de uma música que fala que eu quero flores em vida. Você que ama, você que tem um companheiro, uma mãe, um filho, fale para ele que, em vida, que você o ama. Fale para a sua esposa, fale para o seu marido, fale para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe. Jesus poderia ter sido ungido após sua morte, mas não teria o mesmo efeito que foi com o que aconteceu ele em vida. Até porque o próprio Judas, como é mencionado em Marcos e em Mateus, fala sobre que com esse dinheiro poderíamos ter alimentado muitos pobres. Jesus diz assim, os pobres sempre tereis conosco. Sim, convosco. Eu não estarei aqui daqui a algum tempo, como quem diz assim, a própria lição fala que foi mais ou menos seis dias antes da sua morte. Então, ali ela estava ungindo a Jesus, o seu corpo, antes da morte. Essa fragrância na cova onde ele foi colocado, uma cova nova, não faria efeito nenhum. E nesse ponto, ele exalou de uma forma abundante a sala, a casa, provavelmente toda aquela região ali e registrou para a eternidade uma oferta de gratidão totalmente. A gente até calcula que era um salário de um ano. Quanto é um salário de um ano hoje? Se você ganha um salário mínimo, é um tanto. Se for um cálculo de 20 salários mínimos, é outro tanto. O salário, geralmente, eles faziam o cálculo com um denário. O denário era um salário de um dia. Eu fui fazer os cálculos hoje, daria em torno, eu colocando por baixo, em R$ 80,00 a diária. Daria em torno, você multiplica por R$ 360,00, dá quase R$ 29.000. Um perfume de R$ 29.000. Então, imagine a graça que você recebe em ter a salvação. Maria já tinha dado testemunho na discussão com Marta. Não, Jesus, ela precisa me ajudar. Não, mas ela escolheu a melhor parte. Ela estava ali na relação que ela tinha com Cristo, era muito próxima. Era realmente uma relação de muita gratidão, de muito amor. E isso deve motivar todos nós. Exatamente. A gente tem aqui também um testemunho. Aqui eu diria que seria um tristemunho mesmo, que é de Pilatos. Embora toda evidência tenha sido dada, ele teve a chance, Harrison, pastor, de fazer a investigação. Tu és o rei dos judeus? Foi lá, fez a averiguação, perguntou, foi dada evidência. Ele tirou a conclusão dele, dizendo, não vejo nele culpa alguma. Mas mesmo assim, decidiu errado. Existem circunstâncias, inclusive acadêmicas, você tem uma informação 1, uma informação 2, uma informação 3, você colhe todas as informações e decide errado. E é absolutamente cômico, se não fosse trágico, o fato de que Pilatos tinha todas as informações na mão, fez as investigações, mas na hora de decidir, decidiu errado. Decidiu errado. Que lições que nós podemos aprender aqui do tristemunho, entre aspas, de Pilatos, senhores? Olha, eu olhando aqui, estudando esse episódio, já li outras vezes, já fiz até sermões em cima disso, desse verso. Jesus veio para salvar o mundo. Jesus veio para salvar a raça humana. E não importa a sua posição. E ali Pilatos teve o privilégio e a oportunidade de estar diante do Salvador do mundo. No capítulo 18, verso 36, mostra a forma como Jesus estava falando da sua missão, e falando ali da verdade, e ele era a própria verdade. O versículo 37, isso Jesus, de forma clara, mostra que ele é a verdade. E o próprio Pilatos, ele reconhece, não encontrei crime algum. Ali no verso 38, no capítulo 19, verso 4, e versículo 6, por três vezes, ele repete, não encontrei nele crime algum. E aí, qual foi a decisão? A decisão foi que Pilatos, em vez de ouvir a voz de Cristo, de se entregar a Cristo, ele ouviu o quê? A voz da multidão. A multidão dizia, crucifica-o. E eu tiro aqui uma história interessante. Quantas pessoas, Jesus já não chegou na sua casa, já falou com ele em algum momento, numa igreja, ou talvez em uma reflexão bíblica, ou através de um livro, Jesus esteve ali, e as pessoas percebem que Jesus está ali. E eles chegam até à seguinte conclusão, não é verdade, está na Bíblia e tal, eles falam tudo. Mas na hora de tomar a decisão, a hora de se firmar com Cristo, eles preferem a pressão do mundo. Porque a pressão do mundo é muito forte. Então, são poucos aqueles que hoje se firmam com Cristo. É por isso que às vezes, eu até me inquieto, quantos estudos bíblicos já não passei, apelos já foram feitos, as pessoas olham para você e dizem, não, isso é verdade, eu creio nisso, mas não tomo a decisão. Talvez eu esteja falando para alguém agora, que está diante de uma verdade, ouvindo a verdade, e prefere a pressão do mundo. Perfeitamente. É interessante esse pedaço, porque, como o pastor Carlos falou, nós precisamos exercitar a nossa fé. Hoje, é muito fácil, muito comum, você ouvir falar assim, eu acredito em Jesus, mas Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E muitas vezes, se mistura um pouco, além da multidão, também se mistura muito a política. Nós não vamos entrar nesse cerne, mas, o capítulo 19 de João, no verso 13, 12, na verdade, diz, a partir deste momento, Pilatos queria soltá-lo. Ele não queria condenar. Sangue inocente, na mão dele. Mas, diz assim, os judeus gritavam, se você soltar este homem, não é amigo de César. Imagine. Eles apelaram para a corte maior, né? Então, isso é assim. O que é aquele que se faz rei, é contra César. Exato. Então, veja que não foi somente a multidão, mas os próprios líderes da igreja, naquela época, os fariseus, os sacerdotes e tudo mais, eles usaram, então, um argumento político. Olha, você está aceitando que ele se diga rei? Então, você é contra César. E César era o imperador. Então, muitas vezes, nós fazemos escolhas erradas, porque nós estamos ouvindo a multidão, ou porque estamos ouvindo argumentos equivocados. porque a Bíblia diz que eu devo aceitar a Jesus Cristo como meu salvador pessoal, que eu devo buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Perfeitamente. A gente tem, assim, um elemento muito significativo dentro de toda essa temática dos testemunhos, né? Jesus deu um testemunho de si mesmo, usou como referência a Abraão, o testemunho de Maria, o tristimune de Pilatos, e agora a gente tem uma outra situação que se reverte, mas que tem uma aplicação espiritual muito forte para nós, que é a questão de Tomé. Porque Deus não nos deixa cegas. Ele nos dá as evidências suficientes e necessárias para que a gente possa crer. Mas parece que algumas pessoas específicas, especificamente ali falando, elas parecem que querem uma dose maior de evidência, né? E aí Jesus censura esses casos específicos, né? Que lições espirituais nós podemos tirar aqui da situação de Tomé? Pastor Carlos, você quer nos ajudar? Sim. Nós já até mencionamos, agora há pouco, logo no início, nós encontramos um número de muitos, eu sempre tenho um dito popular, nós temos muitas vezes uma multidão ao lado de Jesus, mas poucos são os discípulos. Poucos são aqueles que realmente seguem a Cristo, querem um compromisso com a Bíblia, com os mandamentos de Deus, com a missão que Deus confiou. E, às vezes, tem esse ceticismo dentro de si, que é necessário, às vezes, até aparecem muitos sinais, mas mesmo assim, ainda guarda no coração a incredulidade. Mas o bom é que Tomé, mesmo diante daquela, dele pedir toda essa evidência, ele ficou maravilhado, porque o capítulo 20, o versículo 28, diz assim, ele usa a palavra que nós precisamos sempre compreender, ele disse, Senhor meu, Deus meu. Então, ele ali confessa realmente que Deus é Deus. Perfeito. Eu acho bonito essa confissão, a expressão de Tomé. Ele duvidou? Sim. Foi incrédulo? Sim. Mas deu tempo de reverter. Opa, deu tempo. Isso que é importante. Perfeito. não deixar que a incredulidade tome conta do coração e da sua vida. Então, a gente aprende muito. E claro, se você hoje é um cristão e segue esse princípio, você está nas palavras de Jesus. Você nunca viu, mas creu, é considerado bem-aventurado. Amém. Erisson, qual a leitura que você faz aqui da experiência de Tomé? Eu sinto que Tomé, ele passou por um momento de incredulidade, não acreditando nos seus amigos, nos seus pares. Jesus se manifestou em uma casa fechada, como está relatado na Bíblia, e ali Tomé não estava naquela reunião. E aí ele vai embora, Tomé está em casa, eles dão o relato, e num segundo momento, depois que ele disse que não só queria se eu ver, se eu tocar, como o senhor falou mais cedo, Jesus aparece de novo e já diz assim, Tomé, toque, venha ver, pode ver aqui, olha aqui os cravos, os furos na mão, as feridas do lado, e ele realmente reconhece, e quantos de nós temos a mesma oportunidade todos os dias de ter uma segunda chance, como o Tomé teve, já que ele não estava na primeira oportunidade, Jesus veio e se apresentou a ele, agora de forma presencial, e nós estamos passando talvez pela mesma situação, muitas vezes, eu ou vocês, quem está nos assistindo, de que alguém nos traz de novo uma segunda chance. Tem um verso popular que eu sempre cito que oportunidade, ela é muito cabeluda na frente e careca atrás, depois que ela passa você não pega mais. Então, quando você tiver a oportunidade de crer em Jesus Cristo como seu Salvador Pessoal, aceite. Aproveite, né? Porque o momento é agora. É agora. É isso aí. Gente, nós vamos ter nesse momento agora, Harrison, Pastor Carlos, a participação de uma pessoa muito especial, é o nosso amigo Anderson Ventura. O Anderson é membro da igreja do CPA4, essa sigla CPA4 é Centro Político Administrativo, que é um bairro lá de Cuiabá. o Anderson é membro da igreja do CPA4, que é o Centro Político Administrativo Região 4, um bairro muito conhecido lá em Cuiabá. Anderson, seja bem-vindo, essa nossa participação nesse momento aqui no Maricast, para mim é uma alegria te receber aqui com a gente, representando aí a comunidade maravilhosa que é a igreja do CPA4, igreja onde eu tive a oportunidade de pastorear por quatro anos e sete meses e você esteve ali comigo, me ajudando, foi uma pessoa muito assim ativa no período da pandemia, né? E Anderson, eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho sobre as vantagens que a gente tem em relação às pessoas que viveram nos tempos de Jesus, né? Os discípulos, os apóstolos ali, essas pessoas têm, nós temos uma certa vantagem em relação a eles pelo que o nosso guia de estudo apresenta para nós, né? Olá, olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito obrigado, meu amigo, Pastor Gleitos, pelo convite para estar participando com vocês aí do Umaricast. Um abraço aí também para todos do espaço Novo Tempo de Umarizal. Um abraço para minha amiga, minha irmã Zelha e a nossa princesa, Lauren. Meus irmãos, meus amigos que estão nos assistindo neste momento, que lição maravilhosa nós estamos estudando esse trimestre. Olha os relatos das pessoas que testemunharam de Jesus no estudo dessa semana, não é mesmo? Que maravilhoso! Pessoas que mesmo sem saber testemunharam de Jesus como foi o caso de Pilatos que foi falado aí também. Maria também testemunhou, mas eu quero deixar uma pergunta especial para você neste dia. Qual tem sido o seu testemunho sobre Jesus? João apresentou vários relatos e deixou muito claro de que nem todas as folhas do mundo poderiam descrever tudo o que Jesus fez quando ele veio aqui a essa terra, não é mesmo? Olha só, imagine você presenciar um milagre de Jesus. Seria maravilhoso, não é mesmo? Mas você não acha que hoje nós temos motivos de sobra para acreditar, entendermos e testemunharmos sobre tudo que Jesus fez por mim e por você? É, é isso mesmo, sabe por quê? Vou te dar alguns exemplos aqui. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra no capítulo 24 de Mateus e acompanhe comigo. Ali no verso 2, por exemplo, que fala sobre a destruição do templo. No versículo 14, vem falando sobre a pregação do Evangelho no mundo todo. Não é isso que nós estamos vendo? Falta muito pouco para que essa profecia possa acontecer. Ó, segundo a Tessalonicense, capítulo 2, versículo 3, vem falando da grande apostasia. Já começamos a viver isso nos dias de hoje. Ainda no capítulo 24 de Mateus, no versículo 6 a 8, vem detalhando ali sobre a maldade que tomaria conta do nosso mundo. E isso nós temos visto no dia a dia. Não é mesmo? Outro relato importante que você deve levar em consideração é que aqueles discípulos, meus irmãos, viveram de forma hostilizada. e se fosse coisa de mundanos, eles com certeza não durariam muito tempo. Eu quero dizer para você então para encerrar a minha participação, cada um da sua maneira e a partir do relacionamento com Deus pode ter uma história para contar e pode ser algo impressionante ou não. Mas fale de Jesus, dê o seu testemunho de Jesus para as pessoas que estão à sua volta. Muito obrigado então, um grande abraço a todos. Valeu meu pastor. Tchau, tchau. Muito bem. Obrigado Anderson pela tua participação com a gente aqui. Deus seja louvado pela tua participação. Meu desejo é que essa oportunidade que você está tendo de interagir aqui com a gente possa representar uma bênção espiritual para a nossa amada comunidade do CPA4. Um abraço para toda essa amada e querida igreja. mas e vocês aqui meus amigos, como que vocês poderiam considerar o fato de que nós estamos em vantagem em relação aos personagens, aos apóstolos ali? Existe um ponto na Bíblia que nós consideramos como profecias. As profecias é algo que me chamou bastante atenção quando eu estava entrando na igreja, conhecendo a Bíblia e justamente me deparei com as profecias. E podemos dizer assim com muita segurança, as profecias são fatos, profecias apocalípticas, porque tem as profecias clássicas que às vezes mudam conforme a entrega do seu povo daquela época. Mas as profecias apocalípticas como Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, quando você vem em Apocalipse capítulo 13, ali fala sobre as sete fases da igreja, quando você pega a palavra de Deus, acompanha na história, você vai perceber que o que Deus falou se cumpriu, o que Deus mencionou lá atrás, principalmente ali no Sermão do Monte, no capítulo 24, nós podemos perceber que são evidências que apresentam que a palavra de Deus, além de ser verdade, a veracidade bíblica, isso faz com que nós hoje possamos ter ali uma vantagem a mais do que aqueles que muitas vezes não conseguiram contemplar as profecias sendo cumpridas nos seus dias. Então, eu fico diante dessa realidade do esse testemunho com uma segurança e que nós hoje temos uma uma certa uma certa temos uma certa e temos uma direção para seguir com muito mais segurança e o que mais me chama a atenção, eu de forma particular, olhando para saber que um dia Jesus vai voltar. Amém. E você, Rerson? Eu acho interessante porque desde o início deste trimestre, quando começamos a estudar essa lição maravilhosa, a gente sabe que João foi muito prático. Verdade. Ele sempre foi de forma assertiva mostrando todos os sinais, inclusive no capítulo 20, versos 30 e 31, fala sobre Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão nem escritos aqui. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, vocês sabem, vocês que assistem o nosso Mariceste, nós somos historicistas, que é o que o pastor falou aqui, que nós usamos a história para comprovar aquilo que já foi escrito como profecia, mas que já se cumpriu e se cumprirá no futuro ainda, quem sabe nos nossos tempos, nesse momento que nós estamos vivendo ainda. E essa é a grande vantagem que nós temos hoje, talvez, de ver que tudo se cumpriu de acordo com o que foi profetizado. E sabendo que tudo que foi cumprido se cumpriu dentro do que foi profetizado, nós temos certeza de que aquilo que vai se cumprir ainda, que ainda está escrito que vai se cumprir, se cumprirá. Então, nós temos que fazer o quê? Porque nós hoje também somos testemunhas. Nós temos que contar às pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos hoje a oportunidade de sermos os discípulos de Jesus na atualidade. Perfeitamente. Amigos, chegou ao final aqui o nosso debate, eu quero poder ressaltar aqui a citação de Ellen White do livro Desejado de Todas as Nações, página 647, onde ela diz o seguinte, aqueles que têm o hábito de olhar para o lado sombrio, de reclamar e queixar-se, não sabem o que fazem, estão lançando as sementes da dúvida e terão também uma colheita de dúvida a ceifar. Nós podemos escolher a semente, mas nós não podemos escolher a colheita. A semente que a gente colocou ali no solo é essa que vai germinar e brotar. E o meu desejo é que você, querido amigo, você que nos assiste, você que nos ouve aqui no nosso podcast especial, no Maricast aqui do Espaço Novo Tempo Marizal, é que você escolha que o solo do seu coração seja terra boa para receber essa semente. Escolha crer, escolha acreditar, porque se você fizer, você vai ser feliz. É exatamente aquilo que o pastor Carlos colocou aqui, você vai ser bem-aventurado. Que ao você ouvir essas experiências aqui, você possa ter consciência de que você precisa ter a sua experiência com Deus, a sua experiência legítima, verdadeira com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar tremendamente ao se aprofundar nesses temas maravilhosos da palavra de Deus. Eu quero agradecer ao pastor Carlos que esteve com a gente aqui, pastor Carlos Costa do Distrito de São Brás, muito obrigado pastor. Eu que agradeço pastor, agradeço pela oportunidade que o nos dá e queremos voltar outras vezes também, tá bom? Perfeita, perfeito, não esquece de encaminhar depois esse link aí pastor, para os seus amigos lá do Distrito de São Brás, tá bom? Vai ser enviado sim, e eles têm acompanhado, viu? Perfeitamente. Hererson, muito obrigado pela tua participação com a gente aqui. Eu que agradeço pastor Gladysson pela oportunidade, estou sempre à disposição, sou um fã da Escola Sabatina, de estudar o nosso guia de estudo, já sou aluno há muitos anos, e eu sou um defensor de que nós fazemos aqui a cada cinco anos uma graduação, uma pós-graduação e um mestrado, né? Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Gente, para a gente concluir então aqui, eu quero pedir que Hererson você faça uma oração agradecendo a Deus, e na tua oração pede ao Senhor que os nossos amigos que nos ouvem, que cada um de nós aqui possamos ter a nossa experiência legítima com o Senhor, o nosso testemunho pessoal, né? Você pode orar com a gente? Posso sim, por favor. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de recapitular aqui esta lição, este momento aqui de estudo da lição número sete. Senhor que está falando sobre bem-aventurados os que creram. muito obrigado Senhor, porque o Senhor tem escrito tantas coisas, escreveu tantas coisas para nos dar a condição de entendermos o teu querer e a tua vontade. Muito obrigado porque somos bem-aventurados que as pessoas que estão assistindo o nosso podcast neste momento possam ser abençoadas também por ti, que as cargas que eles estão levando sejam aliviadas e que eles possam aceitar a Jesus Cristo como salvador pessoal e possam também ser bem-aventurados porque creram. Nos leve para casa agora, nos dê a tua bênção em nome de Jesus te pedimos agora e sempre. Amém. Amém. Esperamos você em mais um episódio do Maricast. Até lá! Ok.